Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar a vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar os vossos altos desígnios. Conosco Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual, a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai os vossos filhos desventurados. Permitir caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas, se possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de esmalha penetrava o mais profundo do meu coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter uma lâmpada misteriosa e acesa. Em vista da ligeira pausa que esmalha imprimir a oração, observei os demais, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam esmalha estavam quase iguais a ela, como se trajassem soberbos trajes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando, na fronte, claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade. Porém, isso nos enchia de intenso júbilo, intensa alegria, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Com a voz pausada, esmalha prosseguiu. Mas, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. Fique conosco. Estamos voltando com o capítulo vigésimo quarto, a prece de esmalha. Já vimos uma parte da oração e André Luiz, quando esmalha fez um pequeno intervalo, ele observou e viu a diferenciação vibratória das pessoas que estavam orando. Todas elas, que ali naquele grupo trabalhavam e oravam, estavam emitindo uma vibração que lhes era própria. A esmalha era mais elevada, vindo logo depois as duas mulheres que estavam com ela, seguidas de Aniceto e depois, em ordem decrescente, o próprio Alfredo, André Luiz e o Vicente. André fica, assim, muito contente de ver, pela primeira vez, que há alguma luminosidade nele. Na sequência, então, nós vamos voltar à prece, porque a esmalha continua a oração. Pegue o texto e acompanhe conosco a elevação que esmalha imprime as palavras com as emoções que ela faz todo mundo sentir. Vamos lá. Prossegue, então, esmalha, comovedora. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Aqui estão pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade, no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão das vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram, de corpo e alma, aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando os débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso no pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem esquecido, no mundo material, os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, o espírito deles se movimenta entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da estrada reta pelas sugestões da ignorância, que, como uma aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal, ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Esmalha fizeram uma nova pausa, agora mais longa. E André fala que, aproveitando, enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, calor, todavia, invadia minha alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto, que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar ao meu redor. Vocês observam como André está descobrindo as coisas, como ele se encanta com aquelas novidades, ao mesmo tempo em que ele está elevado no sentimento que Esmalha está fazendo todos sentirem, ele também quer sentir e observar as realidades que estão à sua volta. É algo próprio daquele que, curioso, quer aprender com tudo. um novato, um entusiasmado. Assim André nos ensina também a buscarmos, a esforçarmos para construir um mundo diferente dentro de nós. E aqui, ele olha instintivamente para o alto e ele enxergou maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, que caíram em abundância sobre nós que estávamos orando. Só não caíam sobre aqueles que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre a nossa cabeça, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Esmalha até ao último dos servidores. não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar a nossa fronte. É, desapareciam. Para onde será que iam essas energias? Caíam sobre quem orava, mas não iam para os pobres que estavam ali por quem estavam orando? que coisa estranha você deve estar pensando. Deus ouvia a prece dos que já tinham se elevado e esquecia dos infelizes nos leitos? No próximo bloco você vai ver como são lindas as deliberações do Senhor. Continue a ler o texto. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e esperamos que você esteja com a gente. Até já. estamos voltando com o capítulo vigésimo quarto do livro Os Mensageiros a prece de Esmalha e já vimos que ela elevou-se ela fez todos elevarem-se e André Luiz encantado e emocionado com as exortações da emoção de Esmalha ele também quer ver o que está acontecendo à sua volta. ele abre os olhos e olhando para o céu ele percebe que caem sobre os que estão orando flocos que parecem neve em abundância caem sobre eles os que estão rezando mas não caem sobre os que estão nos leitos e no último bloco nós falamos sobre isso por que será não é? Por que que os que rezam pedindo pelos infelizes recebem as dádivas mas as dádivas não são transferidas aos pobres coitados porque eles estão rezando será? Vamos ver? Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos começando porém a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com aquela coloração da claridade que cada um possuía essas bolas essas bolhas luminosas elevavam-se no ar elevavam-se no ar e atingiam as múmias que estavam ali deitadas transmitiam-se estes flocos que caíam do céu impregnados do caráter de cada um que rezava para aqueles que estavam ali você vai ver você vai ver nas imagens do projeto imagem esta cena ela é muito inspiradora também o projeto imagem que tem este livro alguns capítulos desse livro já colocados em imagens para o leitor entender e então André continua dizendo no texto ainda nesse aspecto reparava o problema da graduação da gradação espiritual as luzes emitidas por esmalha eram mais brilhantes intensas e rápidas alcançando muitos enfermos de uma só vez em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal depois tínhamos as de Aniceto de Alfredo e dos demais os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas mas visivelmente luminosas cada qual naquele instante em contato com o plano superior revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar observando-me o assombro Aniceto falou-me aos ouvidos na prece André encontramos a produção avançada de elementos força eles chegam da providência em quantidade igual para todos para todos aqueles que se dêem ao trabalho divino da intercessão mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber essa capacidade é conquista individual para a elevação de si mesmo e como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida é lição importante quanto mais nobre você é mais você tem poder de ajudar os outros quanto mais sacrifícios você aprendeu a vencer mais a sua vibração se enobrece mais você cresce espiritualmente e mais poder magnético você acumula por esse motivo é que nós aprendemos com os espíritos que aquelas pessoas que são sacrificadas em vidas difíceis acompanhando filhos problemas maridos complicados esposas exigentes e mesquinhas e continuam a fazer o bem continuam a tentar ajudá-los sacrificando a sua dor a sua tristeza a sua angústia em homenagem a melhoria dos outros estes constroem para si um grande castelo de cristal rutilante no espírito algo que fosse diamantino e quando chega um instante de entender-se com as leis divinas os que foram os arrogantes do mundo estão entorpecidos enquanto que os que foram suas vítimas estão luminosos não reclame das dificuldades faça o melhor que você pode apesar delas dói eu sei que dói eu sei que é frustrante eu sei que é triste mas lembre-se a lei do universo é a lei de amor e o amor é a moeda que vai pagar o amor que você der por isso ao invés de reclamar agradeça a Deus que te está dando a oportunidade de você investir em valores que são imperecíveis lembre-se você está na terra não é para construir um império material não é para conquistar valores imperecíveis e transitórios você está no mundo para desenvolver a bondade e nós só desenvolvemos uma bondade real quando fomos fustigados pelo mal se ninguém nos ataca podemos parecer muito bonzinhos mas de verdade só seremos considerados realmente vacinados contra a ignorância quando mesmo atacados mesmo feridos nós continuarmos a pensar no bem a fazer o bem a agir no bem e isso te dá poder vibratório então a oração de esmalha era aquele jorro de luzes porque ela foi vítima ela foi acusada ela foi abandonada ela morreu sem fazer mal para os outros da história que Alfredo nos contou capítulos antes ela então desenvolveu-se ela enobreceu-se como espírito está ao lado do companheiro que está em condição inferior a dela mas está lutando para igualar-se por isso é tão bonito entender que no universo não existe inferno não existe satanás não existe capeta não existe condenação eterna todos nós erramos e todos voltamos para a escola e um dia nós que éramos apagados escuros nós que não tínhamos luz própria que não sabíamos vibrar no bem seremos o sol seremos aqueles que ao orarmos vibraremos com luz para atingir o maior número de necessitados que bom que você está acompanhando o livro dos mensageiros leia de novo a prece desmalha medite sobre ela e faça com que ela tonifique a sua vibração e te faça mais luminoso esperamos que você esteja gostando do livro do nosso programa o espírito da letra cuja finalidade é trazer essas informações de forma mais fácil mais clara para que você se interesse e vá fazer uma leitura renovada vá buscar essas informações aprofundando-se no livro porque ainda há muita coisa pela frente estamos só na metade André Luiz ainda nem chegou na terra só está no posto de socorro esperamos que você venha conosco nessa viagem para aprendermos o que vai acontecer depois da prece desmalha no próximo capítulo muito obrigado pela sua companhia e muita paz e aí Tchau.